Chega mais, torcida gloriosa, curtindo aí o sábado com a família, né? Então curte mesmo, porque amanhã acaba a paz. Já sabe por quê, né? Amanhã tem jogo no fogão. Falando em jogo, gente, eu vim aqui pra dizer que a escalação divulgada ontem é a maior fake news. Pô, galera, quando eu vi Rickson de titular, eu já sabia a parada. Provavelmente o garoto que passa a escalação antecipada no papelzinho de pão não viu que em cima do nome do Rickson tinha um leak paper. Estava escrito Felipe Ferreira. Pode apostar, gente, a escalação de amanhã vai ter mudanças nas águas e no meio. Principalmente as saídas de Rickson, de Marcelo Benevenuto. A expectativa é pela reestreia do Capitão Carly. Mas essas informações eu vou deixar pro nosso vídeo de amanhã, com um pré-jogo especial. Falando em mudanças, não é só o Babi que tá no radar do Atlético Paranaense, não. Parece que o autório quer levar o Benevenuto também. Isso é que é demonstração de amor ao glorioso, né? Leva mesmo, autório, dou a maior força. Difícil será o furacão querer pagar a quantia que o fogão quer, né? Dois milhões de euros. Bom, vamos aguardar, né, gente? E o Calu finalmente tá próximo de deixar o Botafogo, mas o custo será alto. Três a quatro salários para acordo de rescisão. Bom, gente, melhor pagar de três a quatro do que doze meses, né? Valeu, Calu. Vai com Deus. E eu também vou, galera. Eu fico por aqui pedindo pra vocês se inscreverem no nosso canal, deixarem um like aí no vídeo, tá bom? Beijinho da parte de Saudações Alvinegras. E aí E aí Tchau.